E cara, mais um vídeo aqui pro canal, pessoal, no vídeo de hoje, mano, bora dar uma olhada no Galvão Bueno, cara, porque o Galvão ontem, irmão, ele deu papo, né, cara, ele deu papo no jogo da Argentina contra a Croácia, todo mundo já sabia que a Croácia é uma bosta, irmão, eu não consigo entender, cara, bom, ninguém entendeu até agora, enfim, vamos assistir o que o Galvão falou, olha só, rapaziada. Era isso que se esperava, mas não se pode deixar um marcador no meio do campo pra marcar três caras que jogam na Inter, no Chelsea e no Real Madrid. Era exatamente o que a gente esperava que tivesse acontecido. É, rapaziada, o Scaloni mandou muito bem, né, cara, mudou a formação da Argentina nos três jogos da fase eliminatórias, o Tite usou a mesma formação há 30 anos e a Enche fica revoltado, né, cara, a Enche fica simplesmente revoltado vendo a Argentina atropelando aí a Croácia, extremamente patético aí, 3x0, com o Messi jogando muita bola, tudo bem, mas, cara, que ridículo, pessoal, o Galvão estava o tempo todo falando, né, o tempo todo reclamando do Tite e tal, e com razão, pessoal, na moral, porque como é que o Tite entregou isso, cara, pra Croácia? Enfim, olha só a reação do pessoal, cara, ele falou aqui também, ó, Eu não consigo entender como o Richarlison ficou em campo até os 30 minutos do segundo tempo, estando lesionado, não dá pra entender, mas tem muita coisa que não dá pra entender, realmente, cara, o Richarlison tava mal desde o começo da partida, e aí a primeira substituição do, a primeira substituição, que eu, não sei se foi a primeira, ou foi algumas ali, né, que, quando o Rodrigo entrou, quando o Rodrigo entrou, eu pensei assim, bom, cara, o Tite vai tentar um negócio diferente, botar o Rodrigo no lugar do Richarlison, né, o Richarlison tá machucado aí, com certeza, não tá aparecendo, não tá fazendo nada, é, e aí não, cara, ele tira simplesmente o Vinícius Júnior, que, pô, mas isso aí a gente já falou, né, mas, impressionante, é que, ó, que o Tite não cruze o caminho do Galvão, porque se cruzar, vai sair porradaria, é, mano, na moral, é, todo mundo tá traumatizado, né, rapaziada, todo mundo tá traumatizado, cara, A Argentina está fazendo aquilo que o mundo esperava que o Brasil fizesse, né, o Galvão Bueno falou, óbvio, cara, todo mundo esperava uma semifinal Brasil-Argentina, cara, eu não, eu tô cansado, pessoal, tô cansado de falar, cara, tô cansado de falar, o Galvão com a veia da testa saltando, pra não falar mal da atuação do Brasil contra a Croácia, ah, mas ele falou, né, mano, E aí vem a explicação de tudo, Copa do Mundo é diferente, não basta dizer, temos um grupo habilidoso, unido, veteranos e meninos, faltou o mais importante, liderança, dentro e fora de campo, a vida segue, mas não era pra ter perdido, e aí vem a explicação de tudo. É triste demais, né, rapaziada, é triste demais, cara, triste demais, mano, triste demais, pessoal. O que o Galvão tá pistola com a seleção brasileira é piada, né, todo mundo, né, até o Galvão tweetou, era pra ser Brasil-Argentina. Cara, acho que ninguém acreditou, né, pessoal, acho que ninguém acreditou nisso, cara, simplesmente é bizarro. E saiu até a notícia aqui falando, né, sobre isso, ó, uma notícia no UOL aqui, né, o que o Galvão falou, a Argentina fez aquilo que o mundo esperava que o Brasil fizesse, essas são as palavras do Galvão após o terceiro gol da vitória Argentina contra a Croácia. Durante a transmissão da partida, válida pelas semifinais, o narrador também aproveitou para aflorar o lado torcedor e despejar desabafos. Não é que a Argentina está ganhando, a Argentina domina o jogo, joga como quer, como tem que jogar, disse o Galvão na transmissão. Somos superiores à Croácia? Sim. Então vamos marcar cada palmo de chão, vamos deixar os nossos crais resolverem lá na frente, que fica a lição para muita gente. 3 para a Argentina, 0 para a Croácia. Cutucou o narrador que fez ser o último Mundial, ele deve estar, é a última Copa do Galvão, né, ele deve estar realmente bizarro, cara, ele deve estar realmente bem chateado, né, deve estar achando bizarra a situação dele, cara. Enfim, aí aqui, ó, como a Argentina salva a despedida de Galvão Bueno como narrador da TV, desde que o Galvão anunciou a sua apresentadoria e tal, a despedida dele vai ser na final da Copa, né, a seleção brasileira decepcionou, parou na Croácia e tal, mas a Argentina, uma seleção que sempre foi pintada como a nossa maior rival, acabou salvando essa despedida. Por que, cara, salvando? Não sei. É, seria uma grande final, né, essa é a ideia que estão tentando passar, né, uma França versus a Argentina aqui, uma grande final e, enfim, sei lá, né, rapaziada, eu fico, eu fico, pra mim essa Copa do Mundo perdeu tanta graça, que pode ser, sei lá, cara, pode ser o que for na final, mano, eu simplesmente não tô nem aí, cara. Pô, cara, eu, pô, mano, não tem como, pessoal, depois de me iludir daquela forma, cara, depois de que me iludiu tanto assim e 30 anos sem ganhar uma Copa do Mundo aí, né, pessoal, aumentei 10 anos só pra dar aquele drama, né, eu sei lá, rapaziada, a gente começa a ficar meio pra baixo, né, a gente começa a ficar, acho que não tem como, é óbvio que a gente vai ficar pra baixo, óbvio que a gente vai se sentir mal, né, pessoal, pô, era pra gente ter ganhado essa Copa do Mundo, rapaziada, agora, é uma bosta, né, o que tão fazendo, não sei, não sei se eu vou acreditar na Copa do Mundo de 2026, enfim, vamos esperar pra ver, mas é isso, rapaziada, espero que tenham gostado aqui do vídeo, o Neymar apareceu feliz hoje aí, né, ó, aqui na, lá em Alphaville, se eu não me engano, ó lá, ó, ele, ele até tava tranquilo, né, vem jogar no Corinthians, aí ele falou, não dá, pô, enfim, rapaziada, pô, cara, que bosta, né, mano, que bosta, cara, isso aqui, todos esses vídeos, todas essas coisas que saem, é, só aumentam a dor, né, cara, não tem nada que ajuda, mano, impressionante, não tem nada que ajuda, não tem nada que ajuda, mano, é, e é isso, a gente tem que ver isso aqui, né, foi mal na ação, pai pensou que era centroavante, cara, é, 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 tinha que ter botado, é melhor botar o Fred no lugar do Richardson, né, então, é, isso aqui que o Galvão falou também, não tinha pensado, né, como é que o Richardson ficou 30, até 30 minutos no segundo tempo lesionado, mano, sendo que o Pedro entrou, fez uma boa partida depois, podia ter entrado mais cedo, né, ou tinha, sei lá, milhares de outras opções, mas, cara, Rodrigo podia fazer essa função, podia testar alguma coisa diferente, né, mano, botar o, o, sei lá, o Neymar por dentro, o Rodrigo pela ponta, faz o que tu quiser, mano, mas, pô, Tite, sei lá, cara, é triste demais, rapaziada, pra Croácia, aquele lixo da Croácia, você viu a Croácia jogando bola, mano, nessa Copa, os caras saíram da Copa do Mundo com uma vitória, uma derrota e quatro empates, cara, porra, mano, porra, na moral, velho, era pra essa hora a gente tá zoando pra cacete, lá o Messi, que a gente tinha eliminado o Messi, pô, pessoal, enfim, mas é isso, espero que você tenha curtido aqui o vídeo, e é nóis, deixa aquele seu like aí, tamo junto, valeu e até o próximo. E aí E aí